Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu vou ensinar pra vocês a tocar a música Lugar Secreto, da Gabriela Rocha Com apenas dois acordes e uma batida É muito fácil, rápido E deixem um like no vídeo, gente, que é muito, muito importante Pra mim estar trazendo mais gente pra vocês como este E também pra mim, já Deixa o like, é importante pro canal, gente, é sério, deixa o like E se inscrevam no canal aqui pra vocês não perderem nenhum conteúdo do canal Porque todo dia eu vou estar postando um vídeo pra vocês, tá bom? E primeiro eu vou tocar e depois eu ensino vocês a batida e os acordes Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos, eu confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, no lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória, quero ver Pois a Tua glória, quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, onde eu Te encontro Onde eu Te encontro, no lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória, quero ver Oh Deus Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, no lugar secreto E fica basicamente assim, gente Eu quero explicar uma coisa pra vocês Quando eu faço alguma variação, como por exemplo Quero ir mais fundo Porque a batida da música é essa Quando eu faço, por exemplo Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, no lugar secreto Isso são variações que eu faço Eu vou ensinar pra vocês a batida e os acordes Variações é com vocês, ok? Porque tem gente que fala assim Ah, você toca de um jeito, depois você ensina de outro E não sei o que Mas tipo, eu faço a batida normal Porém eu faço algumas variações pra ficar mais bonito Isso é uma coisa que você pode aderir à sua música Ao seu tocar e à sua vida, entendeu? Mas não tem como eu ficar ensinando todas as variações Em cada parte da música e tal E se você tá vendo, por exemplo Vai subir pro refrão, tipo vai Quero ir mais fundo E volta pra batida, entendeu? Dá uma levada, tipo ó Quero ir mais... Por exemplo, ó A gente tá na batida normal, ó Aí você vai, ó E depois você volta pra batida normal, beleza? Vai ser uma variação, não é a batida da música, tá bom? Só pra explicar, gente Porque tem gente comentando, tipo Ai, xingando e tal Falando que você tá ensinando... Mostrando uma coisa e ensinando outra nada a ver, entendeu? Então só pra vocês entenderem Vamos lá Nessa música eu uso capotraste na segunda casa, beleza? Ó, na segunda casa Porém você não é obrigado a usar Eu uso porque eu sou homem A Gabriela Rocha é mulher A voz dela é, tipo, vários oitavos acima da minha E eu não alcançaria contando no tom original Lembrando que se você tá usando capotraste Quando eu falar primeira casa A sua primeira casa é pós capotraste Então seria essa daqui, ó Depois do capotraste Se eu falar primeira casa e você tiver sem capotraste A sua casa vai ser... A primeira casa sua vai ser essa, beleza? A primeira casa do violão, realmente Então vamos lá O primeiro acorde é aqui, ó A gente vai colocar o dedo na primeira corda Esse aqui Na segunda corda Da primeira casa Esse dedo aqui Esse dedo aqui Vai na quarta corda da segunda casa E esse dedo aqui, ó Vai na terceira da segunda casa Esse é o primeiro acorde Que é o AM Se você quiser procurar no Google AM, ok? Mas é só você colocar esse dedinho aqui, ó Na segunda corda da primeira casa Colocar esse aqui Na quarta corda da segunda casa E colocar esse daqui Na terceira da segunda casa, ok? Basicamente isso E esse é o primeiro acorde, ó O segundo acorde é muito fácil, ó A gente tá aqui, não tá? A gente tá aqui, ó Desse jeito os dedos, ó O que a gente vai fazer? Esse aqui sai E esse daqui de baixo, ó Esse aqui, ó Que tá na terceira corda sai E aí ele passa pra cima do outro, ó Ok? Então a gente tá assim, ó A gente tá aqui A gente tira esse daqui E passa esse aqui que tá na terceira corda Pra quinta corda da segunda casa Então esse acorde é assim, ó Ele vai pegar a quarta e a quinta corda da segunda casa, ó Então é só colocar o dedo na quarta e quinta corda E esses são apenas os dois acordes que a gente vai usar na música toda A batida, gente, é a seguinte, ó A gente vai fazer uma batida super fácil E as variações é com vocês Ó, a batida é a seguinte, ó Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo E fica assim, ó O pam pam é mais rápido, ó Lembrando que a gente sempre termina o acorde pra baixo E sempre começa pra cima Então é pá Então, ó, baixo, cima, cima, baixo Cima, cima, baixo Cima, cima, baixo Cima, cima, baixo, ó Ó, lembrando Que quando vai mudar de acorde Essa variação eu vou ensinar pra vocês Porque, ó Se vocês tocarem isso acima, baixo Não vai dar certo, ó Quando eu vou mudar de acorde O que eu faço, ó Porque eu tô aqui tocando, ó Eu faço uma rápida, ó Tipo Entendeu? Então eu tô tocando E aí eu vou mudar de acorde Eu faço, ó Baixo, cima Troquei de acorde, ó Presta atenção, ó Vira, ó Tô fazendo até mais alto pra vocês verem, ó E é basicamente isso, gente Baixo, cima, cima, baixo, cima Baixo, baixo, cima, na verdade, ó É baixo, cima, cima, baixo Tá certo Baixo, cima, cima, baixo, gente E eu vou tocar mais um pedacinho pra vocês Gente, a batida é um pouquinho complicada Mas voltem o vídeo e peguem que tá muito fácil E é muito lindo tocar essa música, tá? Vamos lá, eu vou tocar mais um pedacinho pra vocês Estou aqui Estou aqui Estou aqui Eu vou tocar בשigину Estou aqui Legenda Adriana Zanotto